Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias do Momento, algumas notícias que eu separei para vocês que está de arrepiar, chocante aí as principais notícias que aconteceram nas últimas 24 horas. Bora para o resumo do vídeo que a gente vai comentar no vídeo de hoje, hein pessoal? Primeira notícia envolvendo a cantora Simone Mendes que também parece adotar aí uma dieta para ficar mais magra, hein? Será que vai pegar, será que essa moda pega aí todas as artistas querendo ficar magrinha como a Mayara? Falando na Mayara, a cantora Mayara também, a gente vai estar comentando sobre uma notícia sobre a querida cantora Mayara, né? Médica faz uma revelação sobre a dieta de Mayara e surpreende a todos. Médica explica problemas de dieta cetogênica de Mayara, abre aspas, deficiências nutricionais. Tem um vídeo também da Mayara com apenas 45 quilos e ela disse estar na sua melhor fase, mas muitos não estão acreditando, né? Você sabe como que é o pessoal da internet. E outra coisa também, nossa homenagem a uma querida cantora, um astro aí da música, uma querida artista, grande cantora conhecida mundialmente que acabou falecendo. Vou dar detalhes para vocês já já neste vídeo. Fica até o final do vídeo para você não perder nada, para você entender todas as matérias. Quero saber a opinião de vocês aqui nesse comentário. Pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, curtir o tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho de notificações, senta o dedo no like e compartilha o nosso vídeo com mais pessoas. Já vai deixando as suas opiniões aí dessas matérias que eu vou comentar com vocês. A primeira falando sobre Simone Mendes, depois sobre Mayara e depois a cantora que faleceu, combinado? Fique até o final do vídeo. Tem um videozinho também da Mayara bem magrinha que ela acabou de postar. Vou colocar aqui na tela para vocês. Outra coisa que eu quero comentar com vocês também, está havendo algumas mudanças aí muito drásticas, vamos dizer assim, no meio dos artistas, inclusive padres, se tornando fitness, fortes, musculosos, outros bem definidos, no caso do padre Marcelo Rossi, muito musculoso, muito forte, está um gigante, o padre Fábio de Melo está ficando trincado, musculoso, também trincado. Tem um outro padre famoso lá também que está ficando muito fitness, vamos dizer assim. E algumas inversões, alguns casos meio que inverteu. O Eduardo Costa, que era bem forte, bem bombado, musculoso, está, né, magrinho, fininho mesmo assim. A galera até critica ele também, está criticando ele, dizendo que ele está muito, muito mal acabado. O Eduardo Costa, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a Simone Mendes, que também parece que perdeu 30 quilos. Absurdo, que é isso, meu Deus, 30 quilos. Esses artistas, eles emagrecem, muda rosto, muda corpo de uma hora para outra. Às vezes fica até irreconhecível, né? Vamos falar um pouquinho então da cantora Simone Mendes. Simone Mendes, após perder 30 quilos, abre o jogo sobre dieta inusitada. A cantora manifestou, se manifestou sobre as críticas que devem receber, que vem recebendo aí, né, com relação ao corpo e como fez para chegar a manequim 38, tá vendo? Então assim, aí quando emagrece de mais de uma hora para outra, a galera começa a pegar no pé, né? Simone Mendes abriu o jogo e falou sobre uma suposta dieta inusitada que teria efeito para perder 30 quilos. E daqui a pouco a gente vai falar daquela dieta lá que é muito perigosa, hein? Então olha só, Simone Mendes disse que perdeu 30 quilos. Ela se manifestou sobre as críticas que vem recebendo com relação ao corpo e como faz para chegar a este manequim de número 38 aí. Abre aspas, isso não existe, esclareceu. Tive uma fase que eu cheguei quase a quase 90 quilos e agora acredito estar na casa dos 59, 60 quilos. Para o meu tamanho ainda é muito peso, porque eu só tenho 1,52. Eu não sabia que ela era tão baixinha assim nos vídeos aí, eu pensava, imaginava que ela fosse mais alta, né? Eu sou uma criança, pessoalmente, explicou a cantora Simone Mendes. Simone completou, né, dizendo, as pessoas pegam esse meu emagrecimento e começam a criar abraços. Simone Mendes fez a dieta do frango, do arroz, da água, do suco. Então, eles usam muito a minha imagem. A sertaneja lembrou que costuma medidas judiciais cabíveis, né, para que o nome dela não fosse usado sem autorização dela. Só que ela disse que é bem difícil porque é uma legião de gente que usa a minha imagem a todo tempo, né? A gente vai contra, a gente processa, mas é bem difícil, lamentou ela. Ela querendo dizer, sim, que muita gente usa a imagem dela até para vender medicamentos aí, dizendo que ela... Ou para vender cursos, etc, né, dizendo que ela emagreceu ou fazendo tal coisa. E por fim, Simone Mendes fez um alerta aos fãs para não acreditarem em tudo que falam na web. Não acreditem, pelo amor de Deus, isso não existe. Finalizou em conversa para o portal Léo Dias. Falando um pouquinho do antes e depois, né? Antes das especulações do motivo que fez a emagrecer, a famosa compartilhou um antes e depois mostrando os resultados. Ela aproveitou também para desabafar sobre a luta para perder peso. Diz que não é fácil. Tentei muitas coisas, tomei remédio, fiz a dieta da sopa, comi só alimentos saudáveis por muito tempo. Fiz tudo que estava ao meu alcance, inclusive uma cirurgia chamada gastroplastia endoscópica, né? A cirurgia que diminui o tamanho do estômago, detalhou ela. A famosa continuou o relato. Eu perdi na época uns bons quilos, mas infelizmente, como não é algo para sempre, eu voltei a comer e a engordar, disse a cantora. Tá aí, pessoal, o que vocês acharam dessas dietas e desses artistas emagrecendo tanto assim, tão rapidamente, né? Mas ela disse que não é para acreditar em tudo, né, pessoal? Que nem em tudo é verdade aí que rola na web. A galera, às vezes, até usa a imagem dela para fazer esse tipo de propaganda, né? Dizer que ela emagreceu com X, com X curso, com X dieta para tentar vender aí o seu peixe aí na internet. Não pode acreditar em tudo, como ela mesmo disse, tá, pessoal? Vamos agora para a nossa próxima notícia. Deixa uma notinha de 0 a 10 para a cantora aqui embaixo, tá? Vamos agora para a nossa próxima notícia, uma polêmica, né? Gente, desde que a Mayara resolveu a ficar mais magra, né, fazer essas dietas aí, tá virando uma polêmica, tá dando um bafafá na internet que vocês sabem como que é. Toda semana vem uma bomba aí, vem alguma coisa, né, sobre a cantora. E agora não foi diferente, mais uma, vou estar comentando com vocês, tem um vídeo que eu vou colocar na tela também. Só vou pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho de notificações, senta o dedo no like, compartilha o vídeo com mais pessoas. E, claro, né, a perguntinha que não quer calar, vocês acham que Mayara passou um pouquinho do ponto, né, acabou emagrecendo um pouquinho demais? Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários, vocês preferiam ela quando ela estava mais cheinha ou agora bem magrinha, né, magérrima, né? Tem um vídeo aqui que eu vou colocar na tela para vocês, mas antes do vídeo vamos falar sobre a dieta dela ali que uma médica, né, doutora, acabou explicando. Médica explica problemas de dieta cetogênica de Mayara, abre aspas, deficiências nutricionais. Em entrevista a Caras Brasil, a nutróloga Sibeli Spinelli fala sobre a dieta adotada pela cantora Mayara e faz alerta sobre o método de emagrecimento, tá, pessoal? Então, olha só, fique ligadinho, preste atenção. Mayara, cantora que fez dupla, faz dupla, né, com a Maraíza, adotou dieta cetogênica. E tem preocupado alguns fãs pelo emagrecimento considerado extremo. Em entrevista a Caras Brasil, a nutróloga Sibeli Spinelli explica, né, ela explica problemas de dieta adotada pela famosa, disse sobre a deficiência nutricionais, né. Spinelli explica que quando mantida por períodos prolongados, a dieta adotada por Mayara pode se tornar prejudicial, sim, tá. Só que assim, a cantora tá sempre dizendo, vindo nas redes sociais e dizendo que está na sua melhor fase. Mas a aparência dela, às vezes, acaba deixando aí a galera preocupada, algumas pessoas ficam realmente preocupadas e algumas só querem descer a lenha mesmo, né, pessoal, e criticar. Mas olha só, muitos ficam realmente preocupados. Ela alerta, a médica alerta que a redução extrema de carboidratos e outros fatores que envolvem a prática podem levar a deficiências nutricionais, tá. Então olha só, abre aspas, A falta de nutrientes essenciais ao longo do prazo pode impactar negativamente, com toda certeza, na sua saúde. Maiara também revelou aí se é possível ser amiga de ex-após climão com fã, né, curar feridas. Mas a gente não vai falar sobre isso, o negócio aqui é a dieta cetogênica, tá, pessoal. Então pode, sim, ser prejudicial quando mantida por períodos prolongados, a restrição extrema de carboidratos e a possível carência de nutrientes como vitaminas podem, sim, levar a deficiências nutricionais, acrescenta a especialista, tá, pessoal. A Spinelli explica que a dieta cetogênica é um tipo de alimentação e a quantidade de carboidratos ingeridos é muito, muito baixa, enquanto a de gorduras é muito alta e proteínas é moderada. A prática foi adotada pela cantora Maiara, tá, segundo a entrevista aqui na Caras. Em sua forma tradicional, ela permite apenas uma pequena quantidade de carboidratos por dia, cerca de 10 a 15 gramas, misericórdia, equivalente a uma fatia de pão pequeno e o restante das calorias vem principalmente de gorduras como as encontradas em carnes, queijos, óleos e abacate. O objetivo dessa dieta é fazer com que o corpo entre em um estado chamado cetose. Nesse estado, em vez de usar carboidratos como principal fonte de energia, o corpo passa a usar a gordura, olha que coisa curiosa, né. Esse processo pode ajudar na perda de peso e melhorar alguns aspectos da saúde. Porém, uma estratégia que deve ser feita por um curto período de tempo completa a médica e a especialista, tá, pessoal? Então, não pode manter isso por muito tempo e acaba correndo sérios riscos, né, dessa tal carcopenia, né, acaba ficando mal aí com essas faltas de nutrientes, né, pessoal? Deixa eu colocar agora aqui na tela pra vocês, colocar... Eu vou tentar colocar um trechinho do vídeo pra vocês que estão chegando agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Vamos lá, acho que dá, sim. Colocar um trechinho do vídeo agora na tela. O Mayara aqui disse que tá... O vídeo que ela fez ali bem magrinha, né. Eu quero a opinião de vocês. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. Preste atenção, já vai comentando aqui embaixo o que vocês acham. Olha só. Olha só, né, olhando as coisas novas. Gente, eu não sabia que cacto dava flor linda desse jeito, não. Não, você sabia disso, Carol? Sabia. Ah, e tem uma flor mais linda. Até cacto dá flor linda desse jeito? Tá vendo, gente? Isso é uma metáfora, hein? Até os cactos dão flores. Até os cactos. E lindas. Como é que é? Até os cactos florescem. Até os cactos florescem. Gente, esse sol, deixa eu lá, eu viajo, viajo, viajo. Mais igual o sol daqui, não tem não. Oh! Cheguei, Brasil! Cheguei, Brasil! Toma meu café! Saudade, eu tomo um café daqui. I love Brazil! Começou a Carol já começou já daquele jeito, né, gente? Olha, alguém já reparou na minha mão, uma cheia de nascença que eu tenho. O cara já começou daquele jeito, metendo a agulha. Ah, sim, lá vai ela. Lá vai ela com as agulhas. Começamos cedo hoje. Graças a Deus. Já estamos a todo o futuro. Ai! Tá vendo aí, pessoal? Um trechinho, então, do vídeo aí, do momento dela, mostrando, fazendo esse vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês. É a minha impressão, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui. A impressão que dá é que o tempo todo ela quer se mostrar que está bem, parecer que está bem. Porque, às vezes, a galera não acredita muito, né? Às vezes, até nos próprios vídeos, nos seus stories aí, como a gente acabou de ver, ela parece que dá uma leve impressão que ela está forçando um pouquinho para tentar dizer que está ótima, que está na sua melhor fase. Às vezes, até acaba... Dá uma impressão, tá, pessoal? Dá uma impressão aqui que ela está, às vezes, até forçando um pouquinho. Muita gente acha que ela não está bem nada, tá? Não sei. Tomara que esteja bem, sim, realmente, que Deus dê muita saúde para ela, né? Que ela fique bem de verdade, que ela esteja bem de verdade. Qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Bora para a nossa próxima notícia agora. Convido a não ficar muito longo. Acabei me enrolando um pouquinho aqui com o vídeo dela aí na tela para vocês. Uma homenagem agora a uma grande cantora, uma querida artista que acabou falecendo. O nosso luto de hoje nas notícias que eu preparei para vocês. Uma grande cantora, uma grande artista que acabou falecendo. Aí, pessoal, mais uma, né? Meu Deus, essa semana... Semana complicada. Morreu a cantora Taika Nelson, irmã de Prince. Quem de vocês lembra de Prince? Ela morreu aos 64 anos. A notícia foi dada por um primo da artista que não divulgou a causa da morte de Taika. Ela estava afastada dos palcos há seis anos. A cantora Taika Nelson, irmã de Prince, faleceu nesta segunda-feira, dia 4, aos 64 anos. A notícia foi dada por Charles, né? O Chess Smith, primo dela. E confirmada por representantes do espólio do irmão da artista. Abre aspas. É com enorme tristeza que a nossa família informa que a minha prima Taika, Evelyn Nelson, morreu nesta semana, escreveu o Chess. E não especificou a causa da morte da cantora, que estava afastada dos palcos desde 2018, tá? A carreira de Taika começou em 1988, com o lançamento do álbum Royal Blue. Em 1992, a cantora lançou Yellow Moon, Red Sky, seguido por A Brand New Me, de 2008. O último disco dela foi Rusty, de 2011. Taika havia planejado, tá? Um show de aposentadoria para junho do ano passado. Mas o evento foi cancelado devido a problemas de saúde da cantora. Abre aspas. Estou ficando mais velha. Eu realmente não era uma cantora. Eu sou uma escritora. Acontece que eu também sou capaz de cantar. Eu gosto de cantar. Disse a época ali, né? A uma revista famosa. Digo aqui o nosso sincero sentimento a todos os fãs e familiares da querida cantora Taika Nelson, que nos deixou aí, faleceu aos 64 anos. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe a vida de cada um. Um forte abraço. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti